Música 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 Dá pra você ir lá? Se foder? Música 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 Mas eu não concordo Eu não acho legal isso Então, mas você fala pro cara, ó, não bota essa porra Não faça isso mais, velho, amiguinho Fala, rapaziada, começando mais um vídeo Top aqui no canal, o tetraflástico Mais sexy no Brasil, está gravando Mais um vídeo aqui na Avenida Europa Deixa aquele likezinho, porque é a série que vocês Amam aqui, dos carros passando, dos carros Desfilando aqui, não esquece Se inscreve no canal, pro YouTube Saber que você quer receber meus vídeos, ativando o sininho Lá e tudo mais, porque a gente posta Vídeo todo dia, é muito conteúdo diferente Eu tenho certeza que você vai gostar, fechou? E ó, dá uma olhadinha no comentário que tá fixado lá Que é bem importante Tamo junto e bora pro vídeo Música 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 É, tira, você vê. Não, não pode. O que você vai fazer? Vai tirar o desenho dele? Vamos tirar do Robiá, ó. É, né? Esse aqui. É Dírio. A gente tira esse. A Dírio, o Ronco pode jogar com o teu carro. Eu deixo só no step lá, ó. Não, eu vou atravessar o Caio. O Caio vai ficar bravo. Vai atravessar o Caio, né? Vou. Ó o Caio, vira aqui. Caio, o lasanha-cúturro, tá vendo, né? E eu falei pra não atravessar, e atravessou, já era. Não, vai dar certinho, ó. Bom, a gente vai lá. Prazer aí, viu? Vamos, essa salva. Futebol. Olha, parceiro. Oi, irmãozinho. Futebol. E aí, velho. E veio aí, pra curtir o carro, velho. Não vai pro futebol nunca não, hein, cara. E aí, já dobrou a bagaça. É, um gênio. Opa! Caralho, viado. Você viu isso? É, mano. O que? Você viu o carro? Olha o carro, ele disse aqui. E aí? O que aconteceu? Oi, espirinha, vinteira. Aaaaaaah! Ai, 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 ai! O que aconteceu aqui, meu Deus? Tô com medo. Do Brás. Vixi, ó, ficou. Legal, mas não tem problema. Ficou o S. Muito bom. Do Brás. Ficou, ó. Errou. O Brás tá indo agora, velho. O Brás, 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 Iu. Do Brás. Iu. Agora vamos tirar as bolhas, né, velho? Amarelo G, mano. Amarelo G, mano. É uma parede, velho. É um pouco a Ficou Pava. É, é um pouco a Ficou Pava, velho. Ressas, não dá um pouco a Ficou Pava. Oh, vai buscar. É, é um pouco a Ficou Pava. É, é. É um maré, não é? Dá pra você ir lá? Se fuder? Tomar uma bosta. Caralho, velho. Patada que você deu em mim agora, hein? Tome. Tome. Nossa, tem um ótimo isso. Foi amigo desde aqui, ó. Valdo. Valdo. A decina aqui você não me pega agora, hein? Apera aqui. Aqui, Adel, fica ficando... Arrisca totalmente a... Eu juro que tem um cara do outro lado, com uma garrafa na mão, vai abrir a porta e ficar batendo. Certeza. Certeza, velho. A gente faz isso lá. A gente faz isso, lembra? A gente faz isso lá de quinta-feira. Opa! O bagulho tá fino, aquele Opala, a menina dirigindo. Aqui o Roller tá muito mais da hora. E, ó, se você quiser, talvez vocês dois fizeram um comentário no vídeo aí, eles estão tirando foto. Se você quiser ver, vai no Instagram deles. É... Como é o nome? Peraí. Tome. Os caras não iam fazer isso. Como é que é? Você tá atrapalhando o meu ponto, velho. Mas eu não concordo. Eu não acho legal isso. Então, mas você fala pro cara, ó, não gosta dessa porra, não faça isso mais, velho. Eu falo. Amiguinho, amiguinho. Amiguinho, você tem que falar. Amiguinho. Não faz isso, é feio. É errada. No meio da avenida, tem lugar, tem autódromo pra fazer isso. Aqui ninguém faz isso. Aqui ninguém faz isso. É absurdo. O cara passa aqui, ele sabe que é foto, velho. O meu carro nunca chegou a 100% de TBS. Meu Deus do céu, coitadinho. Meu Deus, que tristeza. A gasolina tá cara. E, ó, se quiser ver as fotos, vai no Instagram. Ai, costa muito. Aê, beleza. Até o Pusca Alerta ligou. É, vai no Instagram deles. Fala seu Instagram aí, coisa feia. Nossa, negócio atenta pra falar no Instagram. Tchau, eu odiamos a Mar. Pega o dedinho dele. Deu certo, hein? Passa tudo. Olha que tava tudo mais fácil. Olha que eu vou atrasar ali. Pegou multa também. Mas já aguarde. Olha a brincadeira aqui, barbá. Olha, as flops estão indo. Qual é a minha foto? Amarelo. Já prepara o pé. Já prepara o pé. Isso barulhão, velho. Cara, meia, que parou o carro. É. Eu sei que ele tinha errado os pés. Também, eu achei que ele ia falar um double. Qualquer coisa de cima. Ai, ai. Devagar. Aí sim, velho. Na cara dele, não, cara. Vou dar uma porrada nele. Olha o maranilho ali, ó. Essa é uma... Essa é uma... S... É uma porrada nele. É uma porrada nele. É uma porrada nele. Ah, parece. Caralho. É uma porrada nele. É uma porrada nele. Que foi feita em conjunto com a Ford. Vocês estão me isolando, filhos da puta. Não, é. Só foi a Maverick. A Dodge não é da Ford. É Ford Maverick. É um cavalo da Dodge. É um cavalo da Dodge. É um cavalo da Ford. Não, é... É uma porrada nele. É uma porrada nele. É uma porrada nele. Olha o garrafo. É uma porrada nele. É um cavalo da Ford. Ah, f*** Bárbara Bárbara A hora que o Dub sumiu lá Que ele foi dar rolê na Brasília Este gordinho aqui Falou que ele tinha sido sequestrado Aí eu falei, como sequestrado É bom que ele nem reage Não precisa nem amarrar ele Nossa, mano Nem conhecia Ele nunca trocou ideia com o cara Vai entrar em contato com vocês mais tarde Ele nunca trocou ideia com ninguém Você vê, eu sou um cara de boa Você sabe porque, né? Se fosse um carro seria um X9 Você sabe porque, né? Não precisa nem falar porque Minha mulher passou Eu só tô mancada, tio Eita bundinha aí Ah, eu até lixo Se eu tivesse uma bunda aí Nossa senhora A gente diminui a velocidade da fronteira É... É... Esse carro que tem o coração na frente Bonito, não é? Não Opa Opa É... 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 Meufru... Opa 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 O encontro das minis. Só faltou o Mickey aqui agora, amei. O Mickey é viado? Mini e Mickey, tá viado? Nossa! Não vai ter jeito. Caralho viado, era uma mina. A mina, você viu o toque? Era uma mina linda, velho. Eu faço todos os buques aqui. Os ensaios que eu faço. E aí, é pra gravar o quê? Sei lá, tô perdido aqui. Me xingaram, foi? Barba viado. Barba viado, né? Só falou a realidade. Não, eu sou só conhecido assim, mano. Fala aí, o que você quer? O carrão limpe? Você malha a barba? Nossa senhora, eu vou lá do que vai. Espera aí, segura aí. Eu perdi. Oi? Ele é o tapão que tá errado. Ele é o ponto que virou. Você é o ponto que virou. Como diz o Felipe Tito, eu só dou mancada, velho. O Felipe Tito falou assim pra mim. Ô, velho. Você quer tirar foto minha? Então vem mais rápido, velho. Se você ficar dando mancada, aí você não chega nunca, velho. Aí você quer... E aquele... Não? Sem dúvida. Mas é um filho da puta, né? Meu amigo Felipe Tito. É um filho da puta, né? Então vem mais rápido. Tem um filho da puta, né? Tem um filho da puta que virou aí. Ele é o terceiro. Talvez um filho da puta e não. Ele se recordou a caravanca. É um filho da puta. Opa! 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 Os caras vão querer me bater, velho! Mas falta de molha, fica muito animal com essa cor de dia, ó! Opa! Beleza! Você comprou o busão ou foi? Na cara do Gol! É Uber, né? Você pagou quanto? R$5,40 ali? Quanto foi o Uber ali, fi? R$4,40!